Meus irmãos, é muito importante que os irmãos continuem sendo fiéis à questão do dízimo e das ofertas. E é uma coisa que eu não gosto muito de ficar falando na igreja, porque na verdade é graça, na verdade é privilégio, é um privilégio você estar contribuindo com a sua igreja. Mês passado a gente fez o jantar de casais e já fez o jantar de casais com os talheres já comprados pela nossa igreja. Então a gente vai pagar em seis parcelas, em 71 reais e alguns centavos, e hoje a gente já tem nossos talheres. Então qualquer hora que a gente for fazer uma janta aqui na igreja, não precisa mais estar comprando descartáveis. A nossa igreja tem oito anos, e já que vinha oito anos, todo evento tem que comprar descartáveis, né? E hoje a gente tem o nosso material. Precisa de mais? Precisa. Mas a gente já comprou uma boa quantidade. E isso depende da questão de dízimo e das ofertas. Esse local aqui também precisa pintar, né? Se a gente for para o local lá da construção, a gente precisa entregar tudo pintadozinho, né? Ali perto da irmã Edivania, da irmã Aniel, tem um buraco ali na parede que precisa ser consertado. Tudo isso é questão, a gente faz uma questão do dízimo e das ofertas. Tem a nossa construção, que também não pode ficar muito tempo, já hoje eu dei uma passadinha por lá. A gente não pode abandonar a nossa construção e esquecer que está lá a nossa construção, que precisa dar andamento, né? Eu já preguei aqui na igreja dizendo que, da história de um pastor que disse que, sobre a construção da igreja, sobre a necessidade da igreja, Deus já fez toda a provisão. E essa provisão está em nossas mãos. Então, tem que vir a nós. Não é de um visitante, não é de alguém de fora. E, às vezes, Deus usa o visitante e Deus usa alguém de fora. Mas, mais ainda, em primeiro lugar, está aqueles que já é membros dessa igreja. Então, a gente investiu nos talheres e vamos pagar seis parcelas de R$ 71,00. Contamos com o seu dízimo e com as suas ofertas. Mas, esse mês, a gente também quis investir no departamento infantil. Tudo que você está vendo aqui em cima da mesa foi investir para o departamento infantil. E nada é de graça quando a gente vai comprar e também não é barato, né? Ana, que já esteve visitando uma livraria em Recife, olhando alguns livros, ela viu que não é barato. A irmã Silvânia, ela quis presentear a irmã Branquinha e teve um susto quando perguntou o preço da Bíblia. Porque, quando disse, quanto é essa Bíblia? Eu disse R$ 100 e pouco reais. Silvânia olhou para mim e disse, meu Deus. Não é barato essas coisas, tá certo? E a gente precisa investir. O material do departamento infantil, eu acho que faz uns dois anos, Natália está de prova aí, eu acho que faz uns dois anos que a gente não compra nada para o departamento infantil. porque há uns dois anos, mais ou menos, atrás, a irmã comprou cerca de um pouco mais de um kit para passar para a gente. Então, essas cinco revistas, cinco kits, foi em torno de um tempo de R$ 500 e pouco reais. A gente ficou pagando ao pastor Leandro e ele repassou para a gente e o pessoal ficou usando. Mas, veja só, dois anos depois ou mais de dois anos depois, esse material acabou. Acabou como assim? A gente já usou todo o material. E precisa investir. Estamos investindo no departamento infantil, na criança que vai crescer, na graça do conhecimento do Senhor, na criança que precisa crescer, na criança que estamos recebendo, né? Eu estava até comentando com alguns irmãos, eu comentei aqui que a gente tem o desejo já de ir para o local. Estava conversando isso com o pastor Leandro, ia passar isso para os irmãos e passei no último domingo, de que a gente poderia usar lá a sala de recepção com a cozinha, o local de culto ser a sala de recepção com a cozinha por enquanto. É claro que precisa fazer um piso, uns rebocos, e aí a gente já ia para lá fazer os cultos lá. Mas depois eu lembrei, eu disse, mas não tem só isso não. Para a gente ir para lá fazer isso, a gente precisa também deixar o banheiro pronto. Depois de eu lembrar do banheiro, eu disse, mas não é só isso não. Para a gente ir para lá, a gente precisa deixar a salinha pronta, porque a gente tem o departamento infantil. Então, veja que a gente tem muitas coisas para fazer, irmão, muito desafio. E Deus é o Deus do impossível e Deus tem mostrado isso para nós. A gente é testemunho vivo do que Deus tem feito nessa Constituição. Esse mês, hoje eu postei no grupo da igreja, um comprovante de 800 reais que a gente transferiu para o depósito. A gente ficou devendo 6.700 reais no depósito. Aí agora, graças a Deus, falta menos de 2.000 para a gente finalizar. Então, hoje eu mandei 800, que era 2.700 e pouco, mandei 800, ficou menos de 2.000. E foi tudo provisão de... Tivemos dois irmãos do Zitagudo, que contribuíam, e o restante desses 800 foi provisão de gente que não mora em nenhum museu. Deus tocou no coração e fez o Pix. Provisão do Senhor, né? Então, vamos continuar entregando nossos riscos, nossas ofertas. Esse mês que passou, a gente fechou com um saldo positivo no nosso caixa. Estava muito difícil fechar todo mês. O mês passado, a gente fechou com um saldo positivo, graças a Deus. Mas já fazia um bom tempo que a gente vinha lutando todo mês para não fechar com um caixa negativo. Graças a Deus, o mês passado fechou com um caixa positivo. Esse mês também, vamos fechar o caixa amanhã. Tudo caminha também, para a gente até tirar. Já pagamos 800 para depósito. Foi via Pix, que os irmãos, que outras pessoas foram usadas pelo Senhor. Mas já existe a possibilidade de amanhã, no fechamento do caixa, tirar algum valor já do caixa da igreja e mandar também para o depósito. Então, é sinal que os irmãos estão começando a ser fiel na questão do dízimo das ofertas. Então, aquele que não está sendo, eu convido a ser fiel também na questão do dízimo das ofertas. Nosso salário, irmãos, ele precisa... O salário do meu crente, ele precisa ser conduzido também pelas escrituras. Eu preciso entregar meu dízimo e minhas ofertas na igreja. E o dízimo das ofertas não é depois que eu pago todas as contas. Porque ele não é só, ele não é resto. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que honrar meus compromissos lá fora, imagina honrar o Senhor. Honrar a casa do Senhor. Então, entende seus dízimos e suas ofertas, certo? Eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas. A gente vai poder estar investindo em nossa igreja com seus dízimos e com suas ofertas. Tá bom? Deus é muito fiel, irmãos. Deus é muito fiel. Deus já levantou vocês. Essa igreja já tem vocês. E eu acredito que vocês, sendo fiel, eu digo a vocês, é o suficiente para a gente continuar investindo, continuar construindo. É o que só basta ser fiel. Amém? Glória a Deus. Pronto. Então, investimos nesse meio de departamento infantil. Eu quero convidar aqui a irmã Ana, que é professora. A irmã Milena, que é professora. E a irmã Natália, que não pode ficar de fora, que a irmã só não está na salinha, porque está cuidando da sua bebezinha. Então, eu quero convidar as três professoras. E eu vou mostrar a vocês o material que foi investido. Após essa apresentação, teremos a pregação do nosso presidente Ismael. Pode ficar ali. Fica ali as três juntinhas. Juntas são mais fortes. Pronto. Veja só. Então, está aqui todo o material investido para o departamento infantil. Está certo? E eu vou também... Deixa eu apresentar logo. Temos aqui... A revista Jesus, o Melhor Amigo. Revista do professor e revista do aluno. Inclusive, começamos hoje. Já vai começar hoje. Daqui a pouco, as crianças vão para a salinha. A primeira aula já é hoje. Com a professora Ana. Está certo? Vou mostrando e vou entregando aí para vocês ir segurando. Tem alguém aí para bater foto? Ó, na mesma ideia... Na mesma ideia, temos outra revista. Quando essa acabar, já temos outra. Está certo? Aqui é uma viagem de aventuras. Que vai falar sobre algumas situações na Bíblia. Que também tem a revista do professor e a revista do aluno. Como esses materiais não são tão baratos, então a revista do aluno comprou só uma e a gente vai tirando shirts para os alunos. Está bom? Então, foram quatro revistas para trabalhar. Esse aqui é pessoas corajosas, né? Como Davi. Pessoas corajosas. E como tudo começou, contando sobre a criação. Está certo? Então, veja. Temos quatro revistas. Eu acredito que a gente passar uns quatro meses ou mais. Não é isso? Trabalhando isso aí. Então, é um investimento que a igreja está fazendo. Né? Para todo esse material, irmãos. Deu 540 reais. Veja que não é barato. E a gente vai pagar em seis parcelas de 90 reais. Então, mais uma vez, contamos o seu dízio e suas ofertas. O que é que eu faço, pastor? Para contribuir com isso aqui? É só entregar o seu dízio na igreja e suas ofertas. A gente vai conduzindo na direção do Senhor. Eu também quis comprar um material para pessoas de 9 a 11 anos, pré-adolescentes. Porque eu acredito que também dá para trabalhar com adolescentes. Então, vamos ver se a gente consegue criar algum momento depois. Vamos orar por isso. Já peço a hora de sair mesmo. Para a gente começar a trabalhar. Porque só está indo para a salinha até 10 anos, mais ou menos. E aí está ficando alguns aqui de 11, 12 anos, 13 anos, sem ter esse momento. Mas, quem sabe, eu já estava pensando em a gente fazer a escola bíblica dominical no domingo pela manhã. E quem sabe a gente pode começar a trabalhar essas partes, né? Então, aqui são os juniores. Tema, seja um cristão verdadeiro. Vou entregando aqui. Cada um vai segurando aí o material. Mais um tema. A igreja de Jesus. Tudo tem a revista do professor e a revista do aluno. E também, mais um, Jesus Cristo no Antigo Testamento. É muito interessante. É você encontrar Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento sempre apontou também para Cristo. E onde é que estão esses textos? Então, é bem interessante. Então, é um trabalho que podemos fazer também. Eu acredito que, quem sabe, esse material aqui também pode ser levado para os adolescentes também. Está certo? Um tempo, uma revista que eu ainda vou dar uma olhada para ver se... Eu acho importante depois passar para os pais. Ou a gente vai ver se passa isso também para a salinha ou para os pais. É, Deus fez meninos e meninas. Certo? Um tema muito urgente. Que eu como pai, você como pai, você como mãe, precisa trabalhar em casa. Tá bom? Vamos às bíblias. Tirou aqui a foto? O material. Veja, as professoras estão cheias de material para estudar, viu? Traga os seus filhos. É aquilo que eu mandei um áudio hoje no grupo e eu disse, ó. A igreja está investindo. A igreja tem que fazer isso, né? É claro que a primeira tarefa acima da igreja é dos pais. Mas a igreja está fazendo sua parte. A igreja está fazendo sua parte, está investindo, está comprando material. Agora você está com os seus filhos, que é a parte de vocês. Eu quero convidar a Davidson. Davidson. Esse material aqui vai ficar na salinha de expulsão das professoras. Está certo? Agora, a bíblia, o aluno vai ganhar a bíblia, o investimento pela igreja e vai levar para casa e vai trazer no domingo. Lembre a seu filho de trazer a bíblia no domingo, tá bom? Uma professora aí para entregar a Davidson e tirar a foto. Pode ser as três também para tirar a foto com ele. Pode colocar, quiser colocar a matéria aqui para você não ficar. Tirar a foto aí, vocês três com a Davidson. Os pais querem tirar a foto com ele? Chega nela aí, irmã e irmã e irmã. Tá maneiro que a vinda aí, tirar a foto. Eu convido também a minha irmã, Nicole. Pode ficar na foto assim. Pode ficar na foto assim. Tá maneiro que tá com o vestido aqui. Não, pode ficar na foto. Isso. Tá maneiro que eu tenho uma patrinha. Eu quero apresentar a Dayana, que tem vindo muito a essa igreja. Ele tem participado do departamento infantil. Pode também para a Dayana, pela sua família, tá certo? Para que ela também possa ter a bíblia também no estudo ali na sala das crianças. Encoste aí, cara. Aproveita a sua foto. Certo. Essa bíblia aqui, depois de toda a compra, disse eu não acredito que comprando 540 reais de material, você não vai dar um brinde. Aí eu disse, não, eu vou dar um brinde. Eu disse, o brinde tem que ser uma bíblia, porque tem outra pessoa lá que também vai ganhar a bíblia, né? E aí ele foi e presenteou também a gente com essa bíblia. Eu quero convidar ela também, que tem visitado aqui a igreja, tem também para a salinha, para que ela possa ter também sua bíblia. Tá bom? Mirena? Lembrando que é a igreja que está presenteando, não sou eu, tá certo? Se eu disse eu quero, eu estou errado também. É a igreja. É o investimento da igreja, vai ser pago pelo caixa da igreja, tá certo? Aqui é uma bíblia para Lucas Melo. Essa bíblia de Lucas, ela é maior, porque é para a idade dele. Ela tem mais imagens do que textos, tá certo? Pequenos textos e mais imagens para ele mostrar, aprender mais pelas imagens por causa da idade dele. E aí, uma coisa que eu achei interessante, é que depois que eu saí da livraria, a gente foi na livraria buscar esse material, aí a irmã Silvânia, ela chegou na livraria e disse, eu quero comprar uma bíblia para a minha irmã Branquinha. Eu disse, que imensa. Só que até então, a irmã Silvânia não sabia de nada que Débora ia ganhar uma bíblia. E ela, veja como Deus faz, né? Colocou no coração dela de presentear a irmã Branquinha. E eu vim no caminho comentando com o Branquinha, eu disse, ó Branquinha, presente, ninguém fala o valor, ninguém fala o valor, mas eu vou te falar, Branquinha, porque me chamou uma atenção. A irmã Silvânia é uma pessoa que não tem emprego fixo, é uma irmã que vive de bico, vive do auxílio Brasil, a gente sabe, ela sabe disso, as condições dela. E a irmã viu em alguns momentos que Branquinha estava sem bíblia, que ali uma letra, ela tinha bíblia, mas não estava conseguindo ler, que ali uma letra maior. E Silvânia disse, eu vou presentear a Branquinha. Veja aqui, o que a gente precisa fazer no nosso salário, irmãos? A Bíblia fala do dízimo, da oferta, fala também de socorrer os necessitados. Não é só o eu, não, o eu morreu. O eu morreu, agora vive o Cristo. E aí eu tenho que amar meus irmãos, e fiquei maravilhado, porque Deus colocou no coração de Silvânia presentear a irmã Branquinha. Silvânia comprou uma bíblia no valor de R$89,00, que foi uma bíblia mais bonita do que a de Cento e Pou, que ele gostou, e presenteou a nossa irmã Branquinha. E aí eu fui e cochichei com o rapaz do balcão, e eu disse, olha, ela está comprando uma bíblia para a irmã da igreja, com poucas condições, mas está comprando para presentear uma bíblia, e não sabe ela que a filha também, que a bíblia da filha já está comprada. Vem, vem o que é que Deus faz. Então chega a Débora, a bíblia de Débora também é para a mesma idade de Lucas, está certo? Vem, Débora. Vem, Débora. Irmãos, alguém poderia dizer, por que os pais não compram as bíblias? Deveria sim também os pais compram as bíblias de seus filhos. Mas a gente também entende que a igreja também pode fazer isso, e a bíblia, por exemplo, aqui no museu, é muito difícil adquirir esse material, né? Então a gente acredita que a igreja também pode abençoar, né? Então espero que os pais ensinem seus filhos a cuidarem da bíblia, a trazer a bíblia no domingo, porque tem a salinha, tem professores se preparando. Com certeza a Ana está preocupada com essa aula desde ontem, desde ontem que estuda, que ora, e às vezes chega aqui e tem uma criança, e a gente dá aula a essa criança. Mas os pais que não trazem estão perdendo. Deveria ter trago para aproveitar o amor que a igreja está tendo, o investimento que a igreja está tendo, e a dedicação das professores, está certo? Então, temos aqui também, a gente comprou 20 reais também de folhetos. Esses folhetos, eles tanto servem para algum evangelismo que a gente for fazer, como também até indica as professoras, quem sabe cada criança, podem também usar ali na salinha, quem sabe cada criança quando terminar a salinha, poderia levar dois, três folhetos, pedir para eles procurarem um amigo na sala de aula para entregar, né? Então, usem aí as estratégias, está aqui o material para o departamento infantil, tá bom? Aí agora vem dois presentes, que é dois presentes do pastor. Não é presente que vai ser pago pela igreja. É o pastor cuidando também da sua parte com algumas ovelhas. Lucas Melo, completando o dia 5. Então, está aqui um material que eu estou presenteando, Lucas, que eu vou ter que ensiná-lo, e a mãe também ensiná-lo. Já vou apresentar, porque algum pai pode querer alguém também. Esse aqui é para o pai ou para o professor. Esse material também poderia ser usado na salinha. E é para crianças de 11 meses até 3 anos, mas dá para aplicar também a Lugas, a Lebra. Então, está aqui o material do pai ou do professor, e está aqui o material do aluno cheio de atividades. Está certo? Então, Lucas, completando o dia 5, eu que ir presentear meu filho com esse material. Vale, Lucas, receber também da professora. Não tem problema não, pode ser com as professores e com a mãe. Chega de novo. Isso aí é um presente do pastor, que não vai ser pago pela igreja, vai ser pago pelo pastor, está certo? O da igreja foi 540, dividido em 6 parcelas de R$ 90. Pronto. E a gente tem um pequenininho aqui também na igreja, que sinto muito porque ele não está aqui hoje conosco, não sei qual for o motivo, espero que tudo esteja bem, mas tem um pequenininho que eu também estou presenteando. Ele passou, ele teve aniversário mês passado, foi mês passado? Né? Esse mês foi? Aniversário esse mês e está aqui o presente dele. Então, está o material de provis ou de Ana, e está o material de provis filho, tá bom? Vai de 11 meses até 3 anos. Então, esse é o presente do pastor para provis filho. Amém. 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 Eu quero que a irmã Natália mais uma vez esteja orando pelo departamento de família e pelas professoras que vai para esse momento. Amém. Mais uma vez essa alegria de papai do Senhor. Eu quero que a irmã Natália mais uma vez esteja orando pelo Senhor. Orelha ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, pede-te entregar, meu Deus, cada criança que aqui está presente em tuas mãos, Senhor, aquelas também, meu Deus, que não puderam vir, que o Senhor também, meu Deus, possa abençoar a vida delas, do departamento infantil, meu Deus, das professoras, que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, cada dia mais a se dedicar mais às crianças, ao Pai nessa igreja, para que as cianas possam crescer, meu Deus, em graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor possa ajudar também os familiares, os pais, a instruir também em casa, meu Deus, essas crianças a continuarem seguindo teus caminhos, meu Pai. Que assim, meu Deus, diz na Tua Palavra, que se nós ensinarmos a apoiar eles agora, vai dar para eles, eles não vão se desviar. Então, que assim seja, Senhor, que assim seja feita a tua vontade aqui, entre cada um de nós, que essas crianças vão crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa, Pai, a vida de cada uma delas. Abençoa, meu Deus, a nós professores, que a gente possa, meu Deus, também aprender mais de ti, para que assim a gente venha passar para eles também, ver, meu Deus, o que a gente aprender. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar como pais, que a gente venha ser responsáveis, que a gente venha trazer nossos filhos para a igreja, para que assim também, meu Deus, através do nosso testemunho, Senhor, a gente venha mostrar esse amor que nós temos, meu Deus, pelo Teu Santo Filho, por vir à igreja, e assim também eles vão aprender, meu Deus. Assim, a gente também vão seguir os nossos exemplos, meu Pai. Então, meu Deus, nos usa, nos ajuda a cada dia, meu Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.